A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 10, que diz assim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Nós vamos observar que Ana, no meio da sua aflição, da sua dor, da dificuldade que ela estava enfrentando, ela não deixou com que aquela luta viesse a sucumbir à vida dela. Mas a Bíblia diz que ela foi orar ao Senhor, ela foi chorar aos pés do Senhor, ela foi fazer um voto ao Senhor, aleluia, para que Deus tirasse ela daquela humilhação. O que você tem feito para agradar o coração de Deus? Para que Deus tire você dessa humilhação, para que Deus abra as portas na sua vida. O que você tem feito para que Deus mude a sua história? Deus está dizendo para você, é tempo de se movimentar. Você não pode deixar com que essas dores sejam maiores do que a tua necessidade. Você não pode deixar com que essas dores venham te paralisar, a ponto de você não ter forças para buscar ao Senhor, para se orar ao Senhor, para se consagrar a sua vida ao Senhor, para que Ele venha fazer um milagre na sua história. Você não pode ficar aí prostrado, porque enquanto você estiver prostrado, porque enquanto você estiver prostrado, parado, parado, esperando cair do céu, você não vai receber a sua bênção e você vai continuar nessa situação de humilhação. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer, eu quero tirar você, dessa situação de humilhação, eu quero tirar você dessa adversidade, eu quero tirar você desse problema, desse deserto, desse vale, mas você precisa se posicionar. Ana resolveu se posicionar no meio da sua aflição. Ana resolveu se posicionar no meio da sua dor. Ana não deixou com que aquela dor viesse a tomar conta dela, mas Ana orou ao Senhor, mesmo sem palavras, mesmo em gemidos. Ana estava ali orando e chorando ao Senhor, o que você tem feito? Você tem orado sem palavras? Ai, mas eu não tenho o que falar, se ajoelhe, se preciso for, chora. Se já não consegue mais chorar, fique de joelho. Diga, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Pai? Para que o Senhor me tire desse deserto, o Senhor trouxe pessoas aqui para te dizer, e não é para você ficar aí, aleluia, pensando que não tem jeito, se contentando com o não, se contentando com a porta fechada, é para você clamar, é para você pedir, abaixo do decanto, é para você suplicar. Deus não levou você até essa situação, para que você viesse assim a ficar aí, somente pelos cantos chorando, com depressão, com tristeza. Não, com amargura de alma, com ansiedade, é para você se posicionar, mesmo doendo, mesmo machucando, vai orar ao Senhor, vai dizer para o Senhor o que você vai fazer para agradar o coração dEle, faça como Ana, se posicione como aquele e como aquela que Deus já liberou a vitória, porque Deus disse para você, eu já liberei a sua vitória, porque Deus disse para você, eu já vou fazer o seu milagre, porque Deus disse para você, o extraordinário já vai acontecer na sua vida, mas você precisa se posicionar como aquele e aquela que vai receber um grande milagre da parte de Deus. Ana, resolveu se posicionar, resolva se posicionar, declare comigo, eu vou me levantar e vou me posicionar diante do Senhor. Eu vou me levantar e vou me posicionar diante do Senhor. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar prostrada diante dessa situação de impossibilidade, diante dessas portas fechadas, porque quando as portas se fecham, é um cenário perfeito para que o teu milagre venha chegar. Deus já preparou tudo para você, mas falta você se posicionar como aquele e como aquela aleluia, que está preparado para receber sua vitória. Ana não deixou com que as dores viessem a sucumbir a ela, não. Ela se levantou e foi orar ao Senhor. Ela se levantou e foi se colocar na posição de quem poderia resolver o problema dela. Sabe quem pode resolver o seu problema? Não é o advogado, não é o juiz, não é o médico, não é ninguém, é o Senhor. Tem coisas, irmãos, que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Tem coisas que só Deus, só Deus poderia abrir a madre de Ana. Não tem portas que só Deus pode abrir na sua vida. Esqueceu que Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre a chave e está na mão dEle. Você está perdendo tempo. A partir do momento em que você está aí, prostrado, deixando essa situação tomar conta de você, você está perdendo tempo que você poderia estar vivendo milagre. Você está perdendo tempo que você poderia estar vivendo vitória. Você está perdendo tempo que você poderia estar vivendo o melhor de Deus, porque Deus já preparou o melhor para a sua vida, porque Deus já fez algo extraordinário acontecer. Mas cabe a você se posicionar como aquele, como aquela que já está pronto para receber a vitória. Como aquele, como aquela que já está pronto, já está pronta para receber a bênção, porque a bênção já foi preparada para você. Porque aquele, aleluia, que te escolheu, ele é fiel. Aquele que diz que vai fazer na sua vida, ele é poderoso. Mas, às vezes, nós não nos posicionamos para receber. Às vezes, nós ficamos tão prostrados, irmãos, que ficamos ali paralisados na nossa dor. E Deus está dizendo, não, eu não quero você paralisado na sua dor, mas eu quero que você se levante, que você se anime em mim, que você creia que eu posso fazer esse milagre porque eu escolhi você para viver o extraordinário. Diz o Senhor. Deus escolheu a sua casa e a sua família. Imagine, se Ana não se levanta, se Ana não vai para o templo, se Ana não ora, se Ana não apresenta ao Senhor as suas dores, ela iria continuar estéreo, sendo zombada, aleluia, por penina, sendo perseguida. Ana não se contentou com a situação de dor, e Deus manda eu te dizer, não se contente com a situação de dor, não se contente com a porta fechada, é para você se levantar, tomar um banho e ir realmente à luta e fazer aquilo que Deus, aleluia, te ordenou fazer, porque a parte de Deus ele faz, mas a sua quem faz é você. Como não lembrar, irmãos, aleluia, da mulher que ela vai até o juiz inico, o homem não temia a Deus e nem a homens, mas a Bíblia diz que ela foi até ele, ela insistia, ela perseverava a ponto desse homem julgar a causa dela, porque ele diz assim, essa viúva está me importunando, ela está realmente todos os dias aqui, atrás, atrás, eu tenho que resolver a causa dela, e é isso que tem que acontecer na sua vida, você tem que perseverar, ficar ali atrás, ó, Deus julga a minha causa, Senhor faz a minha vida, que tem gente que ora duas, três vezes e eu não quero mais orar, e Deus está dizendo, ei, comigo não é assim, não, é pedir, pedir, dá-se usar, buscai e acharei, bater e abrir-se-lhe-á o que pede e recebe, e quem busca, encontra e o que bate é abrir-se-lhe-á, então você tem que fazer a sua parte, você tem que bater, você tem que orar, você tem que pedir, você tem que suplicar para que Deus faça o milagre. Essa mulher, ela perseverou, irmãos, ela perseverou sabendo que o homem não temia a Deus nem a homens, mas ela não desistiu, mesmo sabendo que diante dela havia alguém que não temia ninguém, e você não pode desistir diante das portas fechadas, imagine se Ana se contentasse com a sentença, irmãos, a vida dela seria destruída, arruinada, mas ela não se contentou, lembra de Josué também, Deus disse para ele, seja forte e corajoso, Josué precisou se levantar, Josué precisou se animar no Senhor, nas palavras de Deus, e da forma que Josué está, ele não iria introduzir o povo na terra que manda leite e mel, e o Senhor manda te dizer que da forma que você está, você não vai chegar onde Deus falou que você chegaria, infelizmente, irmãos, aleluia, existe uma palavra que às vezes é dura para nós, aí a gente pensa, meu Deus do céu, por que essa palavra está sendo tão dura, mas é assim, se a gente não tomar um chacoalhar, às vezes, infelizmente nós somos assim, seres humanos, nós precisamos ser chacoalhados, porque às vezes se Deus der uma resposta boa, minha filha, fica aí prostrada, quando você sentir de levantar, você levanta, ô meu filho, fica aí no chão, quando você sentir de procurar emprego, você vai, fica aí mesmo na sua tristeza, se Deus fizesse isso com a gente, a gente ia ficar a vida inteira prostrada, então Deus vai lá e dá um chacoalhão na gente, porque a gente só, às vezes a gente não funciona assim, Deus chacoalhando a gente, e hoje ele está te dando um chacoalhão com essa palavra e dizendo é tempo de se levantar, é tempo de se erguer, porque, aleluia, Deus, ele já te deu a vitória, Deus já declarou, já decretou, mas você tem que fazer a sua parte, como é que você vai conseguir ter algumas coisas se você não fizer a sua parte, porque tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer, irmãos, Deus não vai estudar por nós, Deus não vai se levantar, tomar um banho por nós, procurar emprego por nós, não, quem vai procurar somos nós, às vezes nós ficamos tão, mas tão prostrados que esperamos as coisas baterem na nossa porta, mas não é assim, nós temos que ir à luta, para que Deus assim abra as portas, para que Deus veja os nossos esforços, aleluia, o Senhor disse para Josué, seja forte, seja corajoso, se esforce Josué, seja esforçado, seja forte, aleluia, Ana precisou ser forte, Ana precisou passar por cima das suas dores, Ana precisou passar por cima das suas aflições, da sua ansiedade, daquela dor, daquele sentimento que ela sentia dentro dela, e ir orar ao Senhor, mesmo sem palavras, mesmo sem palavras, vai orar a Deus, mesmo sem palavras, coloque diante do altar do Senhor, que você tem enfrentado, diz para Ele o que você está passando, diz para Ele como está difícil, diz para Ele como está dolorido, porque Ele vai atender o teu clamor, declare comigo, Deus vai atender o meu clamor e não tardará, Deus vai atender o meu clamor e não tardará, irmãos, Deus escuta o clamor daqueles que clamam a Ele, sim, daqueles que o buscam, você tem buscado a Deus, você tem orado ao Senhor, você tem pedido ao Senhor, tem misericórdia, Pai, Senhor esteja comigo, guarde a minha família, Senhor eu te peço, entra com providência naquela causa, Senhor vai na vida de fulano, vai na vida de ciclano, só que às vezes, você ainda não está vendo o resultado das suas orações, no mundo físico, porque no reino espiritual já está acontecendo o mover, mas você ainda não sabe, e às vezes você está pensando em desistir, quando você está perto de receber a vitória, quando o anjo está perto de gritar a sua senha para você receber a sua vitória, você está pensando em desistir, então em nome de Jesus não desista, Deus nunca disse para você que seria fácil, Deus nunca nos disse, irmãos, vai ser fácil, vai ser tudo maravilhoso, não, ele sabia que haveria aflições, porque no mundo nós vamos ter aflições, como o próprio Jesus diz, mas tem de bom ânimo, o Senhor conseguiu vencer, Jesus venceu, irmãos, ele é mais do que vencedor, e nós podemos todas as coisas naquela que nos fortalece, então que possamos entender, que possamos, aleluia, compreender, colocar no nosso coração que Deus está cuidando de todas as coisas, Deus estava cuidando da vida de Ana, mas Ana precisava se levantar diante da sua dor, se posicionar como uma mulher que estava pronta para receber o seu milagre, e Deus está dizendo, você precisa se posicionar como uma pessoa que está pronta para receber o seu milagre, como uma pessoa que está pronto e pronta para viver o melhor de Deus, porque você precisa estar maduro, irmãos, até para a vitória, Deus é tão perfeito e tão fiel, que até para a nossa vitória, ele nos prepara, é, ele nos prepara para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha assim apostatar a nossa fé, para que a gente não venha achar que é alguma coisa e ficar achando que é superior quando a vitória chegar e esquecer de Deus, então Deus prepara a gente para todas as coisas, não pense você que Deus só prepara as pessoas para um tempo ruim, não, Deus prepara até para os tempos bons, Deus prepara até para os melhores tempos, não pense você que a preparação é só quando as portas se fecham, não, a preparação também é para quando as portas se abrem, é para quando Deus vai mudar você de nível, quando Deus vai te elevar, então Deus trouxe pessoas aqui para te falar, se levante porque eu quero te mudar de nível, se levante porque eu quero te elevar, se levante porque eu quero fazer coisas novas na sua vida, mas você precisa se posicionar como aquele e como aquela que o Senhor escolheu para mudar a história, porque Deus te escolheu para mudar a sua história, declare comigo, Deus me escolheu e Ele vai mudar a minha história, Deus me escolheu e Ele vai mudar a minha história, Deus havia escolhido a Ana, foi o próprio Deus, se você observar aqui no versículo de número 6 diz, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, o próprio Deus havia fechado a madre, o próprio Deus tinha permitido aquilo na vida de Ana, havia permitido a perseguição de Penina, porque se não fosse Penina ali ó, excessivamente provocando Ana, Ana não tomaria um posicionamento para ir orar, às vezes Deus permite algumas perseguições, algumas lutas para que você se posicione, para que você se levante, para que você se coloque em posição de soldado, de soldada valente porque Deus te escolheu, foi o Senhor que te capacitou para este momento e Ele diz para você, eu conto contigo, assim como eu contei com Ana, assim como eu escolhi a Ana, eu escolhi você, eu escolhi a sua casa, eu escolhi a sua família, mas você precisa estar na posição, você precisa se animar, se levantar, se erguer novamente no Senhor, Deus tem coisas grandes para cumprir na sua vida, mas você precisa se animar, você precisa ser forte, Deus não diz para você que seria fácil, mas você, aleluia, tem uma promessa de Deus e quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos que compreender que por mais difícil que seja, por mais que as adversidades elas venham, por mais que as lutas elas cheguem na nossa vida, nós vamos com toda a certeza do mundo vencer, porque Deus está conosco, porque foi Deus quem nos escolheu, porque foi Deus quem nos chamou e quando Ele faz uma promessa, Ele vela sobre ela para cumprir, então Ana já tinha uma palavra liberada sobre a vida dela, sabendo que Ele ia mudar a história dela, quando Deus fecha algumas portas na sua vida, Ele sabe irmãos, Ele já sabe que Ele vai mudar a sua história, Ele já sabe porque aquelas portas estão se fechando, talvez você não está entendendo, porque algumas portas se fecharam na sua vida, mas tudo isso é para que você se erga, é para que você se levante, para que você seja preparado, preparada por Deus, para quando a sua bênção chegar, você está apto, você está apta para viver aquilo que Deus falou que você viveria, quando Deus nos escolhe para viver algo novo, quando Deus nos escolhe para viver realmente algo extraordinário, Ele vai nos preparar primeiro, primeiro Deus preparou Ana para ter um filho, que não foi somente um filho para ela, mas foi um sacerdote, um profeta e um juiz, então Deus tinha um plano maior, Ana queria um filho e Deus queria algo muito maior, e Deus está dizendo que você quer uma coisa, e Deus tem algo muito maior e muito melhor para a sua vida, então não fique aí prostrado, não fique prostrada, porque aquele que te fez a promessa é fiel, todo esse processo que você enfrentou de humilhação, de luta, de porta fechada, foi Deus te preparando para que você fosse realmente, tivesse amadurecido, para que você fosse preparado para este tempo, para que você estivesse maduro o suficiente, quando Deus assim te confiasse aquilo que Ele te prometeu, porque Deus te fez uma promessa, e agora Ele vai cumprir, Deus havia cerrado a Madre de Ana, mas o mesmo Deus que cerrou a Madre de Ana, Ele se responsabilizava em abrir a Madre dela novamente, e o Senhor diz para você, eu vou abrir novamente portas que estavam fechadas na sua vida, e você vai ver muitas coisas que não estavam fluindo na sua história começarem a fluir, declare comigo, portas estão sendo abertas na minha vida a partir de hoje, portas estão sendo abertas na minha vida, a partir de hoje o Deus que abriu a Madre de Ana e deu para ela a vitória, e depois que ela clamou, diz para você, clama a mim e responder-te-ei, anuncia-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, tu precisa clamar, você não pode ficar acomodado e acomodada nessa situação, é tempo de se levantar, se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.